Programa não recomendado para menores de 12 anos. E no espaço VIP de hoje, uma noite em que você vai se divertir no melhor estilo. Tire as suas dúvidas sobre a odontologia estética e a técnica de colocação de facetas e lentes de contato. Nós vamos receber também um fera do mercado da comunicação. Hoje aqui no Ceará a gente evoluiu bastante nos últimos 10 anos para cá. O mercado de comunicação corporativa, as agências de comunicação que nós temos aqui no Ceará, a gente não fica a dever a nenhum mercado do eixo sul e sudeste. Tudo isso e muito mais agora aqui no Espaço Vive. Gente, é nessa alegria que a gente começa com esses goianos que estão aqui em Fortaleza. Pedro e Cauã, tudo bom, gente? Tudo bom, prazer imenso estar com vocês aqui. Tudo bom, Cauã? Tudo jóia, ótima tarde para todo mundo, né? Sem dúvida, gente, finalzinho de tarde, praia, sol, gente bonita. Sei que vocês, é a primeira vez de vocês na questão do Micaretas, né? Isso, Pedro, explica um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, ah, muito bom, é uma coisa diferente e esse mar ajudando aqui nessa paisagem linda, maravilhoso. Nossa, muito bom, muito bom. Verdade. Cauã, eu sei que vocês foram convidados de vários artistas, né, durante o portal. Como é que foi essa emoção de subir em cima do trio, de cantar, né, com o axé? Essa mistura do sertanejo com o axé? Sim, a gente já imagina como é o sentimento de um carnaval, de uma questão de trio, uma coisa que a galera está participando o tempo todo. Uma coisa diferente do que a gente faz. Aliás, hoje em dia o sertanejo vem também fazendo trios, mas foi uma oportunidade ímpar. A primeira oportunidade da gente estar participando em cima do trio, de verdade, só sente quem participa. É uma coisa muito boa, é, eu agradeço a Deus pela oportunidade que a gente está tendo aqui. A gente está vivendo essa situação maravilhosa, nessa terra maravilhosa que é Fortaleza. Coração está dividido, não sabe quem amar, eu vou deixar meu coração falar. Desde a primeira vez que eu te vi, eu só sei te amar. Coração está dividido, não sabe quem amar, eu vou deixar meu coração falar. Desde a primeira vez que eu te vi, eu só sei te amar. A gente não pode deixar de tocar, né, um mês de Cristiano Araújo, fez um mês agora da partida do nosso querido Cristiano. Vocês que seriam convidados dele também, ele que ia participar do portal. Ficou um sentimento de saudade, né, Pedro? É uma coisa até delicada de falar, né, uma pessoa criada com a gente, um bom que Deus nos deu na vida. E infelizmente aconteceu, mas é, bola pra frente, vamos trabalhar, vamos sempre levar o nome dele, que foi uma pessoa que fez parte da nossa vida, tanto pessoal como musical, tudo mais. Então, bola pra frente, vamos trabalhar e sempre levar o nome dele. Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho, minhas mãos estão comixando pra ligar, final 1504 pra falar. Sei que sabe, amor, se a gente fica junto não dá um tempo, mesmo assim eu te espero, te espero. Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto do coração Cauã, como é que Fortaleza tá recebendo vocês? Eu sei que vocês estão com a agenda super agitada Vamos falar como é que vocês estão sentindo o calor dos cearenses, né? É, de verdade, a gente tinha aqui como a terra do forró E a gente tem a agradecer Essa também é uma oportunidade na nossa carreira profissional A gente tá conhecendo uma terra tão eclética E com pessoas tão receptivas Graças a Deus a gente foi recebido de braços abertos Não só por Fortaleza, mas pelo Nordeste inteiro A nossa agenda vem crescendo, graças a Deus E o povo mandartino é isso aí, né? É energia, é vibração o tempo todo E a gente tá criando aí, com essa turnê que a gente vem fazendo Pelo Nordeste, tem uma cara diferente pra dupla Que é tentar misturar essa energia que o Nordeste tem Com a questão de duetos que a gente tem lá em Goiás, né? Sinto o cheiro do perfume que você deixou No lençol da nossa cama Um desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Pedro, pra gente finalizar Quem quiser saber um pouco mais da dupla Acompanhar nas redes sociais Manda pro pessoal que tá em casa Pedrocaon.com, site, aplicativo no seu celular Pedrocaon Pedrocaon no Instagram, no Twitter, no Facebook Em todas as redes sociais De que é essa galera? E do Neon E do Neon E do Parto atrás do Caio E do Neon É do Neon Grandi Pra merda de volta Sorria 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 Marucent Tá andando Voz Isso É na onda De que é essa É, Mariano, muitos vibes nessa deliciosa feijoada que eu encontro aqui, essa linda, a nossa querida Nani Booker. Nani, primeira vez em Fortaleza. É a primeira vez, eu quero agradecer a todas as pessoas que me receberam super bem aqui, estou super feliz. Tivemos um encontro, uma oportunidade com a Claudinha aí no primeiro dia do evento e foi maravilhoso. Então, foi, além de ser a primeira vez em Fortaleza, foi a primeira vez uma micareta. Eu adorei, vou voltar na próxima vez. Vamos falar um pouquinho do teu trabalho, né? Pra quem tá em casa, pra conhecer melhor. Então, o meu trabalho é um pop, um pop melody. Eu tento colocar no meu trabalho uma coisa mais Anitta, mais Ludmilla e eu fiquei surpresa pela receptividade das pessoas aqui, porque eu não imaginava o carinho. Com a música popular, né? Eu imaginava que era só o Axé que dominava o forró. Não, e o pessoal gosta bastante, eu tô super feliz de estar trazendo o trabalho pra cá. E pra quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, é só entrar no YouTube e colocar Nani Booker, N-A-N-Y-B-U-C-K-E-R. Tem lá o meu videoclipe e outras canções que é do meu trabalho. E sabe aquele gelo que você... Eu tô tomando ele na balada com o Husky Red Bull. Eu tô tomando o meu gelo com o Husky Red Bull. Eu tô curtindo com a galera, então eu vou pagar pra tu. Eu tô tomando o meu gelo com o Husky Red Bull. Eu tô curtindo com a galera, então eu vou pagar pra tu. E a gente continua nesse clima de animação e alto astral. Tiane Dantas, ela que tá curtindo. Tiane, o que você tá achando desse fim de tarde maravilhoso, né? É, gente, é o primeiro ano que eu venho com o Husky Red Bull. Tô achando esse fim de tarde. Essa é a energia do portal. Muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho do seu marido. Foi sucesso nesse portal. Puxou um bloco lindo. Vocês estão vendo essas imagens. Muita emoção, né, Tiane? Você tá vendo? Ai, gente, foi muito lindo. A energia. A gente não conseguia ficar parado. Quando entra na coreografia. Aquele mar de gente. Todo mundo todo junto. É muito lindo. Muito emocionante. Eu coloquei nozinho de mim, Agora, pra você eu tô morto e peinado. Será? 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 Diz que me odeia, mas teu coração me ama. Diz que me quer longe, Mas sonha nós hoje com a chinha na cama. Todo mundo sabe. Você é louca, Você saiu da minha vida, mas meu nome Hoje tem nós, tem amor Vamos falar do seu aniversário da sua filha, que foi lindo Vocês estão vendo as imagens, como é que foi a preparação? Fala um pouquinho pra gente, foi lindo? Assim, foi bem especial, se tratou de um ano A gente fez tudo por um garimpo Foi a realização de um sonho, saiu bem com o seu beijado Como é que você faz pra se manter linda desse jeito? Gente, olha o corpo dela O que você faz? Conta pra gente qual o segredo Pra falar a verdade, eu como de tudo mesmo Eu juro Mas enfim, esses últimos meses eu estou mais rígida na academia É o que me faz... Queria te agradecer, obrigada Vamos curtir essa feijoada Vamos, vamos Música Música Você já conhece todos os biscoitos e massas da marca Fortaleza, não é? Música Só mesmo a Fortaleza, uma marca com mais de 60 anos de qualidade Tem a tradição, a confiança e a presença garantida na mesa da família brasileira Música Mas hoje eu tenho uma novidade deliciosa para te contar Chegou a nova linha de torradas Fortaleza Crocante, levinha Crocante, levinha, dourada e feita em uma das fábricas mais modernas do mundo Experimente nos sabores tradicional Música Integral Multigrãos E light Música Afinal, quem faz o melhor cracker tinha mesmo que fazer a melhor torrada Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma